Salve galera do nosso canal Aqui Está a Nina Estou querendo mostrar pra vocês Aqui no nosso canal a Nininha É a Nina Essa é a Nina A Nina, Nina, Nina Esse vai Para vocês Daqui a pouco vai ser pra lá a Nina Daqui a pouco vai ser pra lá Pra gente te ver melhor Nina Olha aí gente A Nina Aqui, aqui A Nina Nina está Está aparecendo aqui no nosso canal Minha Nininha Nossa Nininha Ela está aqui no nosso canal A Buguelinha Buguelona Essa é a Nina gente Estou apresentando pra vocês A Nina Né Nina Estou apresentando pra vocês Aqui no nosso canal E fala pra eles Dá um like pra gente Nina Fala, fala, fala Dá um like pra gente É isso aí gente Com esse vídeo aí Com esse vídeo aí Estou apresentando a Nina Pra vocês Espero que vocês Curtam Comenta E se inscreva no nosso canal Falou E Até o próximo Tchau 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 Tchau